Música Paz do Senhor Jesus Jesus, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula da EBD. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, juniores, crianças de 9, 10 anos. E nesse trimestre nós estamos trabalhando com a lição Conhecendo Mais Sobre Deus. E hoje é a nossa lição 2 que tem o tema Deus se aborrece. E antes de iniciar nossa aula, vamos falar com Deus. Então feche os teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, fiel, soberano. Aquele que nós podemos confiar todos os dias de nossa vida. Aquele que temos guardado e guiado os nossos passos. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar ensinando para as nossas crianças. Venha nos usar como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, venha alcançar cada vez mais, meu Pai, as nossas crianças, Senhor. Pai amado, aonde estiver, Pai, as nossas crianças. Venha dar paz, venha dar alegria, Senhor. Que haja desejo, Senhor, no coração de cada uma, Pai. De querer aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Que é fonte de vida, Senhor. Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Pega lá, então, a sua Bíblia, a palavra de Deus, para nós consultarmos os versículos. E um caderninho de anotação, lápis ou uma caneta, para você anotar os pontos importantes da nossa lição. Crianças, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus se aborrece? E o que é se aborrecer? Se aborrecer é se sentir contrariado. Sabe, crianças, Deus, às vezes, se sente contrariado com algumas atitudes que nós fazemos. Atitudes erradas e que desagradam a Deus. Deus, crianças, sempre teve um plano perfeito para as nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos uma comunhão plena com Ele. Sabe o que é comunhão? Aqui, na lição, até comenta sobre isso. Comunhão é harmonia no modo de agir. União é estar ligado a alguém. Ou seja, é você estar bem próximo de Deus, em harmonia com Ele. Fazendo a sua vontade. Porque não se esqueça que Deus é santo. E Ele quer que nós, a cada dia, possamos fazer atitudes, tentar fazer atitudes que agradem a Ele. Agrade, a gente tem que buscar, a cada dia a mais, uma comunhão perfeita com o nosso Deus. E sabe, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Sim, sabe o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que eu escuto, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. Isso é pecado. Ou seja, ouvir músicas que não agradam a Deus. É você ver coisas, às vezes na TV, em algum vídeo. Não é verdade? Coisas que você sabe que não agradam a Deus. É você falar palavras, palavrão, coisas feias. Isso é pecado. É você fazer coisas erradas. Não é verdade? Por exemplo, é claro que vocês, eu acredito que ninguém faz isso, né? Por exemplo, roubar. Isso é pecado. Pegar algo que não é de alguém. E também sentir. A gente sente ódio, raiva. Isso é pecado. Então, são atitudes que nos separam de Deus. O nosso versículo de memorização, ela se encontra, crianças, em Romanos 3 e 23. Pega lá a sua Bíblia. Está aí na tela. Mas sempre é bom nós consultarmos a nossa Bíblia para nós aprendermos a manusear a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Romanos 3 e 23. Na tela está assim. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aqui na minha Bíblia está assim, que às vezes muda a versão, né? Está assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, o que quer dizer isso? Que todos nós, independente de ser criança ou adulto, nós nascemos com o pecado. Nós somos pecadores e todos precisam da presença gloriosa de Deus. Todos precisam de Deus. Amém? Então, vamos ler o versículo duas vezes para nós memorizarmos. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3 e 23. Novamente, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3 e 23. Crianças, para você compreender melhor isso, tem um desenho aqui na tela que eu quero que você entenda. Tá? Vamos lá. Preste atenção. Olha aqui. Aqui tem um abismo, né? Um precipício, um buraco, certo? Que é onde está o pecado. Lembra que eu falei que o pecado é a única coisa que nos separa entre nós e Deus, entre o homem e Deus? É o pecado que faz a separação. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Deus é vida. E nós, como nascemos com o pecado, né? Como está aqui na tela, homem, morte. Nós nascemos já destituídos da glória de Deus. Nós já nascemos pecadores. Então, nós precisamos ser ligados ao nosso Deus. E quando nós pecamos, né? Você já sabe o que é pecado. E quando nós pecamos, nós estamos indo para esse abismo. Certo? E todo pecado há uma consequência. Mas esse não é o plano que Deus quer para nós. Que tem para nós seus filhos. Então, olha aqui em cima. Deus tem o plano de uma comunhão plena. De você ter aquele relacionamento com Deus pleno. Esse é o plano que Deus tem para as nossas vidas. Que você tenha essa comunhão com Ele. E essa comunhão, você precisa crer em Jesus. Acreditar em Jesus. Que Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Quando você acredita em Jesus. E você segue, a partir do momento, a palavra de Deus. Então, você é ligado a Deus. E você pode ter essa comunhão com Deus. Amém? Então, aqui o que é interessante? Que fique aí, marcado aí com você. No seu caderninho de anotação. Que o que nos separa de Deus. É o pecado. Tá? O pecado. Quando você peca. Quando você não tem comunhão com Deus. O que que acontece? Você cai nesse abismo. E todo o pecado há uma consequência. Mas, o que Deus quer que você tenha. É comunhão plena com Ele. Explorando as escrituras. A passagem bíblica. Ela se encontra, crianças. Lá em Gênesis, capítulo 3. Versículos de 1 a 4. E o versículo 16. Que fala uma história muito conhecida. Sobre Adão e Eva. O que você sabe da história de Adão e Eva? Vamos ver? Adão e Eva. Eles eram felizes lá no Éden. Isso. Éden era um lugar maravilhoso. Eles conviviam lá com os animais. Com árvores cheios de frutos. E lá no Éden tinha um jardim. Um jardim maravilhoso. E no centro desse jardim. No meio do jardim. Tinha lá uma árvore. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Era uma árvore ali. E essa árvore, eles eram proibidos de se alimentar daquela árvore. Eles tinham muitas outras mais árvores ali naquele jardim. Mas essa específica, Deus ordenou que eles não provassem do fruto dessa árvore. E lá nesse jardim, crianças. No Éden. Adão e Eva. Eles desfrutavam do amor e do cuidado de Deus todos os dias. A Bíblia fala que no final do dia, crianças, eles falavam com Deus. Conversavam com Deus todos os dias. No final das tardes, de tardezinha, eles tinham essa comunhão plena com Deus. Algo terrível aconteceu, crianças. O inimigo, ele arquitetou um plano para destruir a comunhão que Adão e Eva tinha com Deus. A plena comunhão que tinha. E queria destruir a felicidade de Adão e Eva de viver ali naquele Éden. Onde eles tinham tudo o que eles precisavam. E Adão e Eva, crianças, só precisavam obedecer e confiar em Deus. Confiar no seu Criador. E, mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que a serpente, né, usada pelo inimigo, foi atrás de Eva para questionar ali a ordem de Deus para eles. Que era não comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler, então, crianças, essa passagem? Está escrito assim. Pega lá a sua Bíblia, tá? Acompanha. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, ou seja, a Eva. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ou seja, ela quis dizer que ela podia comer de todos os outros frutos das árvores do jardim. Porque o jardim tinha muitas árvores. Mas, Deus disse, ela continuou dizendo. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Ou seja, naquele fruto. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Então, ela quis colocar a serpente, uma dúvida ali em Eva. Sobre a ordem de Deus. Continuou a serpente. Com a astúcia, a forma que a serpente foi conversar com Eva, ela conseguiu convencer a Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva comeu desse fruto. E ainda deu esse fruto para o seu marido, Adão. E os dois desobedeceram a ordem divina. A ordem do seu Criador. De não comerem daquele fruto. E sabemos, crianças, que todo pecado gera uma consequência. Então, algumas de nossas atitudes geram uma consequência. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram consequência. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 14, falam de todas as consequências. Que teve Adão, que teve Eva e que teve a serpente. Mas isso é uma outra lição. Aqui, o importante é que você saiba que todas as atitudes que nós fazemos e agimos geram uma consequência. E Adão e Eva, a consequência que eles tiveram assim, que acredito que foi muito difícil para eles, foi serem expulsos do Éden. Num lugar maravilhoso onde eles viviam ali, desfrutavam do amor e do cuidado de Deus. Ali eles foram expulso do Éden. O que nós podemos aprender, crianças, com essa lição? Deus, crianças, Ele quer que você desfrute de plena comunhão com Ele. E como que você vai ter essa plena comunhão com Ele? Você lendo a palavra, meditando nela de dia e de noite, aprendendo os seus ensinamentos como você está fazendo aí, assistindo essa aula BBB. Deus, Ele quer que você tenha, ore com Ele, ore, converse com Ele, tenha esse relacionamento íntimo com Ele, conversar com Ele no seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com Ele, falar tudo que está aqui, ó, dentro do seu coração. Deus, crianças, Ele quer que você tome cuidado, às vezes com as companhias, às vezes com atitudes. Então, tudo aquilo que você perceba que está desagradando a Deus, atitudes erradas, contrárias à palavra de Deus, você se afasta disso, tá bom? Isso é importante para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento, para você poder conseguir viver em plena comunhão com Deus. E lembre-se que todas as atitudes erradas que nós fazemos geram uma consequência, tá bom? Então, né, a consequência de Adão e Eva foram o quê? A pior de todas, foram ser expulsos do Éden. Então, eles perderam ali a comunhão que eles tinham com Deus. Então, Deus, Ele não quer que você perca a comunhão com Ele. Então, fique firme na presença de Deus e busque Ele todos os dias da sua vida. Amém, crianças? Então, vamos, feche os olhos agora e vamos agradecer a Deus por essa aula. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa aula, Pai, que tivemos. Pai, que as nossas crianças, Senhor, possam ter compreendido. Pai, que precisamos, Senhor, viver em comunhão contigo. Comunhão plena, Senhor. Somos tantos falhos, Senhor, nós erramos. Mas perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. E queremos viver, Senhor, em plena comunhão contigo, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece a cada coração. O meu coração, o coração de nossas crianças, meu Pai. Nos ajuda. Guia os nossos passos. Nos dê força, Senhor, diariamente, Pai. Para vivermos, Senhor, em comunhão contigo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E fica com Deus. Deus abençoe a vocês. E um beijo aí da Tia Líbia. Paz. Amém. Amém. Obrigado.